E aí, galerinha do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês como postar duas fotos no Twitter. Já fiz três testes, postei essas duas fotos, o controle do Red Bull e vou mostrar pra vocês como eu fiz. Vai na galeria, aí você funciona, né, a foto que você quer no caso aí, eu vou selecionar a foto do Red Bull, que vai aparecer aí, do Red Bull, aí vai aparecer, né, minha galeria vai selecionar do Red Bull, primeiro você seleciona a primeira foto, que é a foto do Red Bull aí no caso, pode ser uma foto sua e tal aí. Aí depois você coloca, aparece lá, você coloca na galeria de novo, aperta na galeria de novo, seleciona a segunda foto, vai aparecer essa seta verde, aí você clica em adicionar em cima, e depois você posta. Coloca as duas fotos aí, depois de ter adicionado, pode escrever uma mensagem, colocar uma hashtag, e depois é só clicar em twittar e postar como de costume. Postando aí, eu consegui postar as duas fotos no Twitter, como vocês pesquisam aí, galera. Legal esse vídeo, né? Então se gostou, dá aquele like e compartilha esse vídeo com alguém, pra ensinar essa dica legal pra alguém. Se inscreva no canal Priscila A, clica aí embaixo do vídeo, aí embaixo do vídeo tá em vermelho, inscrever-se, clica aí e ativa o sininho pra receber as notificações do canal Priscila A. Até mais, pessoal! Priscila A, clica aí